é o cabecei o outro não rapaz mas você vai fazer o que você vai tocar isso para lá né ah não para cima tá é ah ah Eu estou tentando não esperar essa partida para ver se desmoronar mesmo será que tem água lá? Eu não já estava na via d'água eu não devia ver se eu não pudesse Fechou aí, pronto é, arregaça a beira do córrego todinha é aí já vem abrindo é, arregaça tudo eu vou dar só uma olhadinha para ver se está enchendo a caixa é, arregaça tudo